Fala pessoal, eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente vai falar sobre a Polícia Rodoviária Federal. A gente vai falar tudo o que você quer saber, né? O que faz um policial rodoviário? Como você entra para a Polícia Rodoviária Federal, né? Onde eles atuam? Exatamente. Todas as suas dúvidas sobre a famosa PRF vão ser tiradas agora. Então já se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Pois é, e esse é só o primeiro de uma série de vídeos que a gente quer fazer abordando as diferentes polícias do Brasil e do mundo, as forças de segurança, agência de inteligência. A gente já até fez de alguns, né? Pois é, já tem até vídeo aqui no canal de algumas dessas unidades. Então se inscreve aí, dá um confere e vamos seguir, né? Vamos lá. Bom, se você já andou em qualquer estrada do Brasil, certamente você já passou por um posto da Polícia Rodoviária Federal, aquela sigla PRF. E eles são, na verdade, uma polícia de trânsito. Mas não é qualquer polícia de trânsito, não. É, eles são subordinados diretamente ao Ministério da Justiça e a função deles é garantir a segurança nas rodovias federais, né? E nas áreas de interesse da União. E se engana quem acha que a PRF atua só no asfalto de moto e de carro. Eles também têm avião, vários helicópteros e não só isso. Inclusive foi inaugurado recentemente o Centro Nacional de Formação e Certificação em Cães Policiais, que fica lá em Brasília, que aliás, onde fica a sede da PRF. Não só os cães, mas os helicópteros ficam lá, o avião também. Então quando precisa de algum socorro, precisa dos helicópteros, tem que sair de Brasília. Isso até foi bastante criticado, porque antigamente tinha uma base nos principais estados do Brasil. Então eles conseguiam se locomover muito mais rápido. E agora está tudo concentrado lá em Brasília. E não para só por aí, não. Eles têm também um grupo de elite, que é o GRR, que é o Grupo de Resposta Rápida. Tem capacidade técnica para atuar em qualquer bioma do território nacional. E para você ser da força de elite da Polícia Rodoviária, você precisa fazer um curso de 550 horas. Dizem que o curso é muito puxado. Ele é dividido em 10 semanas. E os professores, são professores que fizeram comandos, fizeram treinamento no BOP. Aliás, o GRR atua tanto em conjunto, como também faz intercâmbio com as outras forças especiais, tanto no Brasil quanto no exterior. Então o pessoal do GRR já fez intercâmbio lá com o pessoal do Tigre, do próprio BOP, né? Interessante, porque essas polícias acabam trocando experiências. São as famosas lições aprendidas. Então dessa forma você vai ter aí uma guarnição sempre altamente capacitada e atualizada. E até recentemente, uma das operações de sucesso que o GRR se envolveu em conjunto com a Polícia de Minas Gerais foi agora atuando em Varginha, naquilo que a gente conhece aí como o crime do novo cangaço. Eles simplesmente cancelaram o CPF de 26 criminosos, eles estavam altamente armados, com 10 carros, armamento pesado, muita munição, .50, diversos fuzis, pistolas, coletes. De fato, a operação foi um sucesso total. Não teve nenhuma baixa policial. Esse tipo de crime tem se tornado muito comum no interior do Brasil. A gente já teve oportunidade de estar... Já teve oportunidade é ótimo, né? Que foi ruim. Mas a gente já teve numa cidade que foi Campos de Jordão, quando praticaram esse tipo de crime. Uma operação dos criminosos muito tensa pra quem tá na cidade, porque, assim, é uma balaria pra tudo quanto é lado. Eles colocam explosivos espalhados pela cidade pra evitar a ação policial, pra evitar o trânsito, né, de pessoas. E além disso, na cidade, né, que a gente tava aqui no caso Campos de Jordão, que só tem uma entrada e uma saída, eles bloquearam a entrada e a saída da cidade. Então, no final, ainda explodiram tudo. Fica difícil até acesso de, por exemplo, de um corpo de bombeiros, se alguém passar mal, de um socorro. Então, esse tipo de crime é um crime muito violento mesmo. E graças à ação da PRF, né, do GRR, junto com a polícia de Minas, com todo um trabalho de inteligência envolvido pra saber a localização dos criminosos, o trajeto que eles estavam fazendo, eles conseguiram evitar essa ação e salvar, né, Vardinha. Que, aliás, é triste, mas é verdade. Porque Minas Gerais é como se fosse Nova York do Brasil, sabe? Nova York, tudo quanto é filme acontece em Minas Gerais. Tipo, Minas, assim, é meteoro. É ter. É meteoro, é enchente. É catástrofe. Tudo, cara, acontece com Minas Gerais, cara, é bem complicado. E aí, realmente, tudo acontece. Mas tem coisa boa em Minas, né, pô? Tem, pão de queijo, pão de leite. Tem a comida, tem a cachaça. Cachaça, limiza. Pessoal de Minas, tamo junto. Minas é muito bom, mas a gente tá sempre, assim, com o alerta ligado lá com Minas, porque Minas é a Nova York do Brasil. É isso aí. E como é que você faz pra ser um GRR, né, desse grupo de elite da Polícia Rodoviária Federal? Primeiro você precisa ser... Não é pra ser um GRR, não, tipo, um change, mas... Pra ser dois GRR, assim. É dois GRR. E como você faz pra ser dois GRR, né, desse grupo de elite da Polícia Rodoviária Federal? Primeiramente, você tem que ser um Policial Rodoviária Federal. E se engana que é coisa fácil, não é não, porque você tem que fazer um concurso de provas e títulos e tem que ir lá depois no curso de formação. Exato. E você passando, você vai ficar lá na Academia de Formação da PRR, que fica em Santa Catarina, lá em Florianópolis. E aí, depois de toda essa formação, você vai estar habilitado aí pra algum lugar do Brasil sim, atuar como um Policial Rodoviário Federal. E se você quiser entrar para o GRR, você ainda vai ter que fazer mais curso. É um curso puxado, né, um curso de operação especial, não é isso? Exatamente. Pra poder realmente fazer parte de um grupo de elite, você tem que passar por uma peneira, né, minha amiga? Não basta só querer. É, e na faixa, assim, 10, 13 se formam em cada curso aí. Então é um curso puxado, o pessoal lá toca o sino da desistência pra sair, e é isso, né? Uma coisa que é muito interessante na PRF é o sistema de cargo único, que é utilizado em várias polícias do mundo, inclusive é utilizado até no FBI. É só um cargo, né? O cargo é de Policial Rodoviário Federal, não tem hierarquia. É, acaba não tendo aquela hierarquia que você tem, por exemplo, numa corporação militar, Forças Armadas, enfim. Então lá não, você entrou agora, você é policial igual o cara que já estava lá 10 anos, né? Então isso é bem interessante, né? Unifica. Pois é, não é igual a Polícia Civil, que tem vários cargos lá dentro, né? Tem papiloscopista, delegado, perito, agente, não. Lá é todo mundo policial Rodoviário Federal, e nada impede que uma pessoa que acabou de entrar, né? Ela entrou há pouco tempo, seja chefe, porque ninguém é chefe lá. A pessoa está chefe, né? Um cargo transitório. Isso é muito legal. E dentre as diversas atividades que o PRF pode desempenhar, já atuando aí na função, a gente vai citar aqui as mais comuns, né? Como policiamento ostensivo, policiamento de trânsito, o atendimento de vítimas de acidentes de trânsito, até recolhimento de animais, até as mais barras pesadas aí, como a gente já falou, por exemplo, contra distúrbios civis, parte de escolta, retomado, infiltração, são operações um pouco mais elaboradas. Dessa forma, o PRF pode atuar em qualquer bioma do cenário nacional e ainda em qualquer hora do dia. Por isso que é importante ele estar preparado, né? Tanto para o frio extremo, quanto para o calor extremo. E por isso, né, os uniformes da polícia, rodoviária federal, foram pensados, né, para deixar os policiais sempre prontos para tudo, né? Essa amplitude térmica que pode ter. E muita gente não pensa nessa parte, assim, dos uniformes. Acha que o uniforme é só uma roupa. Ah. Eu penso nisso, porque para quem não sabe, eu sou formada em design, com habilitação em moda. Inclusive, um dos meus primeiros empregos, meu estágio, na verdade, foi lá no Senai Cetiquete, lá desenvolvi o uniforme também. Então, tive a oportunidade de ver de pertinho como esses uniformes são desenvolvidos e como eles são muito bem pensados. Lá no Senai, eles não fabricavam os uniformes. Eles só faziam a orientação, a ficha técnica dos uniformes e passavam para as confecções. Agora, no caso, a nossa patrocinadora, a Invictus, ela fabrica os uniformes da PRF. E é muito interessante a gente pensar nisso, que o uniforme não é uma roupa. Tem muito estudo desenvolvido para o policial poder ter a sua melhor performance. Como um atleta, quando usa uma roupa de competição. O policial precisa, né? Um policial rodoviário, no caso, que está exposto ao sol, à chuva, ele precisa do quê? De uma vestimenta que tenha proteção solar, que seja repelente à água, repelente a óleo, porque, afinal de contas, ele está ali na rodovia. E foi aí resistência à abrasão, à atração, porque, como a gente acabou de dizer aí, são operações que o camarada vai ter que entrar mesmo em situações especiais. Então, não pode ser um uniforme que vai rasgar com facilidade, tem que ter resistência, tem que permitir a ele uma mobilidade, não pode ser aquele uniforme que vai engessar o policial. Então, tudo isso tem que ser pensado. Além disso, as cores, né? A gente já fez vídeo aqui falando sobre algumas peças camufladas, alguns camuflados, mas as cores também são importantes. E no caso do policial rodoviário federal, que trabalha na estrada, que trabalha em pista de alta velocidade, é muito interessante que ele se destaque da paisagem, né? Que o uniforme dele tem um contraste para evitar que esse policial sofra algum acidente. É diferente no caso, por exemplo, de uma guerra, em que você quer que o soldado esteja camuflado para ele não aparecer. Não, aqui, no caso do policial rodoviário, ele precisa contrastar com o ambiente. E é por isso que o policial rodoviário federal não usa uma farra da cinza, como, por exemplo, usa a PM do Rio. Quer se camuflar com asfalto? Não, ele usa uma calça caque, que faz um contraste muito bom com o asfalto, né? Esse caso de contraste de claro e escuro, que você consegue visualizar de longe. Então, isso é muito importante também para o policial não sofrer nenhum acidente. Ou seja, eu tinha certeza que você, talvez, aí não tinha ideia de quanta gente está trabalhando lá na Invictus para poder fazer o melhor uniforme que a PRF pode ter e, assim, deixar nossos policiais sempre prontos para tudo. Pois é, gente. Cada bolso é pensado. O local do passante do cinto para colocar o coldro extensivo, que, no caso, eles usam coldro extensivo, né? Então, tudo é muito, muito bem pensado para dar esse conforto e essa eficiência para eles. E dentre as peças que eles utilizam, né? Que a gente até tem, é lógico que o uniforme das polícias, eles são diferenciados e são feitos também para evitar falsificação. Porque ninguém quer, né? Que uma pessoa mal intencionada pegue esse uniforme e se passe por um policial. Então, eles têm lá as peças, as peças são especiais para eles. Mas a gente sabe da qualidade de Invictus, a gente usa muito Invictus, né? A gente já teve aqui várias peças de roupa bem semelhantes a essas que foram desenvolvidas para a polícia, como as calças táticas, as gandolas, as camisas de combate, as combat shirts e ainda as camisas polo, que são as mais comuns que a gente acaba vendo aí o policial na estrada utilizando, né? A camisa azul marinho e a calça khaki. Bom, então, tenho certeza agora que quando você passar por uma estrada, você vai olhar a PRF com outros olhos, sabendo de tudo que ela faz, de como ela trabalha, né? De como que o cara chegou até ali, né? E fora isso, né? Qual o uniforme que ele está utilizando? Você vai agora saber toda essa história. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like para a gente. Se você quiser saber mais sobre alguma outra força de segurança, algum grupo especial, deixa aqui nos comentários que a gente vai pesquisar e vai falar para vocês. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.